Música Caros amigos, a mensagem de hoje é de alegria e disposição no momento em que retomamos nossas atividades acadêmicas neste segundo semestre de 2011. Saudamos nossos alunos, professores e funcionários e lançamos o desafio de juntos fazermos desta etapa ainda mais promissora nos resultados e conquistas que acumularemos. A Univale se fortalece por todas as ações desencadeadas por estes estratégicos atores da nossa história e se consolida com a prática aplicada e a integração da universidade com a comunidade regional, seja por meio das nossas ações comunitárias, das nossas pesquisas que contribuem para solucionar e desenvolver a região Vale do Rio Doce, seja pela formação e qualificação profissional do mercado de trabalho. Almejamos e nos dedicaremos à concretização de novos projetos que segregarão as nossas ações já em andamento e que terão de igual forma especial importância no cenário regional para a promoção do desenvolvimento e transformação de realidades. Porque o nosso compromisso está firmado sobre as bases da responsabilidade, da ética, da transparência e de uma presença atuante em diversas frentes. E para tudo isso, continuaremos a contar com o apoio e a parceria de todos. Sejam bem-vindos nossos alunos, professores, funcionários e toda a comunidade Governador Valadares. A cada um de vocês, reitero o agradecimento da família Univale por acreditarem em nossas propostas e perseguirem junto conosco uma sociedade melhor para todos. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.